Música Fala galera, beleza? Juntamente, galera? Trazendo meu vídeo de canal, meu querido, e esse pessoal trazendo mais um videozinho de Battlefront Meu querido, e tamo aqui mais uma vez Meu Deus do céu, socorre JB Mais uma vez aqui no Battlefront, cara E hoje eu tô jogando o modo supremacia Finalmente consegui achar, aliás, muito obrigado o pessoal que comentou, me ajudou Como sempre aí, agradecendo a vocês aí Pela ajuda que vocês dão, falaram aí pra mim nos comentários Ai meu Deus do céu Calma, calma que eu tô com esse bagulhão aqui Ó, toma, corre não, pessoal Se correr eu vou morrer de qualquer jeito, ó, o bagulho segue, parceiro O bagulho segue, irmãozão Então, me fala nos comentários, o bagulho é o seguinte Você tem que baixar aquele bagulho da batalha de racumba O bagulho assim, ó, que é grátis e tal Você baixa que você vai conseguir achar servidor, mano Porque você tá jogando no modo normalzão aí, não tá achando servidor Por causa disso, meu Deus do céu, tentaram jogar na galera de mim Safadão, ó, malandrops Filha da puta, mano, não é que o velhado acertou, não, o canão de pulso Porra, gostei de ver, filhão Como que é? Vou botar a mão padrão, vambora, vamos botar a mão padrão aqui Que a minha, meu bagulho é uma sniper aqui, ó Parceiro, ó, ó, isso aqui é uma sniper, ó Canão de pulsozão, ó, não, calma, troca, acho que é bem Ó o cara aqui, ó, 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 troca de novo Não pode gastar, ai meu Deus Não pode gastar isso aqui à toa, velho, não pode gastar isso aqui à toa Porque essa sniper aqui, ela é hitkill Se você carregar até o final, outra coisa que me ensinaram Também nos comentários, aliás, muito obrigado, ó Se você carregar até o final é hitkill, ó, ó, ó Tá vendo? Hitkillzão, boneco saiu rodando Que nem o retardado, ó, no corpo mesmo Hitkillzão, só tem que carregar, deixa clicado Eu não sabia disso, me ensinaram isso nos comentários Também, então, aliás, galera, se tiver qualquer Outra coisa aí que vocês queiram me ensinar aí, pô Muito agradecido, por favor, ensinem JB agradece muito, velho, calma Ó, deixa eu ver se já, já tá quase recarregando Ó, recarregando a arma aqui, ó, posso pegar ele mais fácil Cadê ele? Ó, jogaram a granadinha aqui Da hora, essa partida aqui já tá acabando, vou usar ela mais como Aquecimento Calma, quem me atacou assim, velho? Foi um caça? Não, duvido, o cara tem que ser muito Mito, ó, 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 meteu os long range Aqui, hein, parceiro? Ah, barrel front Não dá pra meter long range? É ruim que não dá, hein, filhão Já vou começar a meter long range aqui já Vamos estrear long range aqui já, deixa eu ver Ó, 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 ó E movimentação, hein, movimentação Ah, vacilão, foi por pouco, hein Mas dá pra brincar também, ó Essa arma aqui, ela é muito boa, cara Ela é, como posso dizer, ela é bem Ela é, ela dá muito dano, velho Bacana, bacana, gente, a fire dela é muito alto não Mas ela dá muito dano, então, gostei bastante dela Três aqui, eu tô usando a granadinha Padrãozão, show de bola, granada de impacto, acho que é o nome Deixa eu ver se tem algum boneco aqui na frente pra eu matar É, ó, 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 tá lá em cima, ó Ai, você me viu? Não, troca, senão eu vou gastar à toa Calma Fica de olho, parceiro, isso aqui é só aquecimento, velho Só aquecimento, calma Ó, ó Nossa senhora, toma Viu no mortal Ih, prendeu Rapaz, o problema do battle front, galera Isso aqui tá acontecendo muito comigo, ó Ó, soltei dessa vez Mas de vez em quando tem que dar suicide Ô, porra, que isso? Mandaram um missi em mim, sério Tem que dar suicide as vezes porque Ah, entendi Aquele bagulho lá de... Que deixa mirado O teleguiado lá Ele... ele... Ele tem esse apitinho Tipo um Loki Não sabia, entendi Ó, muito boa essa arma, ó Vai os dois, ó Matou os dois? Matou? Acho que matei os dois Acho que sim Outra coisa, por favor, galera Eu ficaria muito feliz se vocês me ensinassem A jogar com os... com os... Jeddah lá, mano O Luke Jogar ou com... com o Darth Vader Com o Han Solo lá também Que tem como jogar, mano Porra, muito... Eu agradeceria muito se vocês me ensinassem Como fazer isso Porque eu não sei, velho Derrota, acabamos Ó, atingimos o rank 12 aí Tô quase chegando no 13 No 13 que é pra comprar o propulsor, né Então, tamo quase chegando no 13 aí, velho Ó, fiz 12 barra 14 Mais uma vez jogando na conta da Nicole Vou comprar o jogo Tomar vergonha na cara Parar de fuder com o cadê da Nicole E é isso aí, velho Vambora pra próxima partida aí Bom, galera Tamo aqui na outra partida aqui Um mapinha diferente Parece ser um mapa de deserto aqui Bem bacana E... Vamo lá, cara Mesmo modo de jogo aqui Supremacia Tem capturar os pontos lá Pá, não sei o que lá E vamos ver aqui, cara Esse mapa aqui não é muito aberto Pelo visto Pelo que eu já vi aqui Ele não é muito aberto Então, pra dar as snipers aqui Pode ser que seja um pouquinho mais difícil Mas não tem problema não, mano Não tem problema Porque eu não tenho medo não, filhão Vou com tudo, ó Vamos começar assim já Pega o bonecão Já acertei na perninha 49 Nossa, só? Pô, mano Pensei que ia dar mais, hein, velho Pensei que ia dar... Opa E esses caras subindo aí, mano Pô, os caras tem tudo propulsor Eu não tenho não, velho Olha, olha, olha Manda logo assim, ó Ah, espertalhão Ah, espertalhão Ó, ó Ele vai botar... Deixa pro mim aqui Ah, mano Eu queria esse baguninho aí, velho Porra Roubaram meu kill Roubaram meu kill Entra aqui, assim, gente, tá bem? Entra aqui, ó Pelo menos lá onde o cara tava, ó Calma Olha o cara aqui, velho Ih, muito bobão Meu Deus do céu Ainda me matou, velho Porra, cara bobão desses Caraca, ainda conseguiu me matar, mano Recuar, por que recuar? Mano, recuo se eu quiser Entendeu? Eu recuo se eu quiser Ah, não, mano Isso aqui é tipo um rush, velho Entendi, velho Tem quatro pontos que os caras tem que tomar, ó A gente tem que tentar defender esses pontos, eu acho Ah, despedecei, despedecei, velho Deixa eu pegar, vacilão Meu Deus do céu Mano, os caras não deixaram nada pra você, velho Eu queria saber o que era aquilo Toma, vacilão Deu sorte ainda que não tem colátero aqui Se não eu pegava o de trás também, vacilão Pegava o de trás também, ó Toma Vem, vem, cadê Mano Velho, fala sério, velho O PKP, mano, é muito difícil, mano Vamos ver aqui, ó Como é que é Dois barra dois, pelo menos Ó, ó Toma o primeiro aqui do time Também o primeiro do time Grandes merdas, sabe Primeiro do time Grandes bostas, filhão Pô, bagulho Ai, cara Quase que eu tome um roadkill, mano Caraca, quase que eu tome um roadkill desse jato aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Calma Vamos por aqui Ah, deixa eu ver Beleza, beleza Ó, ó Tem um bagulho lá na frente Aquilo não é uma navezinha, né Eu não quero navezinha, não, velho Não sei Porra, velho O cara tá de 12, mano Meu Deus do céu, tem 12 anos nesse game também, velho Porra, não sabia, não Caramba Igual eu usei uma 12 Só pode ser uma 12 aquilo ali, velho Calma, já vê Fica tranquilo, meu filho Fica tranquilo que você tava indo bem no bagulho, mano Não vai dar mole, não, mano Pera Vamos ver diante de escaratão Vamos dar as snipadas Vamos dar as snipadas, filhão Ó, cadê Snipar Ah, eu vou snipar Calma Calma Ó, 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 ó Deixa eu ver, ó Toda hora eu aperto o M pra tentar abrir porra de mapa E não tem como, velho Pô, isso aqui não é BF, não, JTB Calma Que isso? Eita, porra Nossa, eu tava com a snip e nem sabia, velho Eu tava com a snip na mão Vocês viram isso, velho? Acertei o no escopão no cara aqui agora E o cara não entendeu nada Nossa, já ficou bobo esse maluco agora comigo Ficou tentando entender Ah, mano Olha essa fumaça, velho Meu Deus do céu, velho O cara deve estar de termal dentro da fumaça Só pode, velho O cara de granada de fumaça, mano Pô, só pode estar de termal, velho Porque viu Me viu ali, ó O que é isso aqui? Opa, foguete inteligente Esse aqui é bacana Esse aqui é bacana, filhão Esse aqui eu já testei uma vez Toma Ah, que mentira Eu não acredito nisso É impossível Mano, impossível Esse cara morreu É impossível eu ter errado ele Ah, caça, velho Caça é foda, mano Vamos jogar de caça rapidinho, galera Só pra vocês darem uma olhadinha como que é, mais ou menos Vamos lá, só de brincadeira Porque deve ser difícil pilotar esse aqui Vamos ver É Ah É Vamos ver aqui o que a gente consegue arrumar aqui Nossa, é bem? Com comando o míssil, mano Com comando o míssil essa porra Ah Tô sob o alvo inimigo Ai, mano Nossa, o bagulho é muito lento Ah, vou jogar essa porra em cima de alguém, mano Foda-se Ai, pronto Beleza Rorto pelo maluco aí, ó Atrás de X-Wing Pô, o bagulho é muito Muito Molenga esse jato, tá ligado? Tipo, você Bota pra baixo O bicho vai Vai embora pra baixo Sobe Nossa senhora Todo molengão Gostei muito não Gostei não, gostei não, gás Calma Ó, ó, ó Vai, pessoal Tá de bobeira você, mano Tá de bobeira achando que eu não te mato Aí, ó Filhão Dá mole mesmo Dá mole mesmo, seu vacilão Toma também Toma também Bonecão Quando é de longe é outra coisa, parceiro E de naipão aqui é outra coisa, filhão Ó, ó, ó Ai, ai Não vou nem falar nada com você, não, mano Eu não vou nem falar nada com você, velho Nossa senhora, mano Esse seu jato aí, velho Quase desse jato aí, mano Pô, o bagulho é a pé, hein, filhão O cara chegou Porra, mano O cara chegou metendo bala já, mano Ó Deixa eu ver Vou botar aqui já o Míssel teleguiado Caralho Que isso, cara De novo, mano Olha esse cara, velho O cara tá muito a pé, mano Como que eu nem disse, maluco Eu nem vi, velho Nem vi Não sei o que, Enterprise Eu acho que era o nome da nave dele Não era o nome dele, não, mano Caraca Mano do céu Mano do céu Pega essa porra, já vê Vamos ver o que é isso aqui Vamos ver Escuros pra... Opa, garoto Opa, garoto Isso aqui a gente tem que jogar Num lugar legal, né, mano Vamos jogar num lugar legal Aqui mesmo, foda-se Joga aqui mesmo essa merda Joga aqui mesmo essa merda Já me defendeu, ó O bagulho Entra no escudão, ó Cadê? Já fica assim, ó Bota sniper Procura o alvo Cadê o alvo? Cadê o alvo? Cadê, mano? Tem ninguém? Larguei o escudão aqui mesmo, ó Ó Vai ser você, velho Vai ser você, filhão Vai ser você, filhão Ah, mano Pô, gastei a sniper à toa, velho Que merda Esse negócio de ficar gastei Nessa sniper, velho Toda hora Calma Entra no escudão, ó Sai só pra tirar, ó Isso aí, ó Ah, cara Como, mano? Eu tava dentro do escudo, velho Essa porra travessa, velho Caramba, tô muito ruim, guys Tem muito que aprender Dentro desse game Tô sendo loucado Vou morrer Nossa senhora Consegui fugir ainda, calma Tem muito que aprender Desse game aí Vou morrer, ó Nossa, aí, falei? Ainda ralfei pra caramba, cara O cara ficou 17 life De 12, dozeiro Filhão da puta Mano, 5 barra 9, guys Meu Deus Tô passando mal no Star Wars Passando mal no Star Wars Ai Mano, mas no meu time Também não tá aquelas coisas também, não Tá foda também, filhão Tudo bem, no meu Ih, rapaz Darth Vader Pegaram o Darth Vader, guys Pelo amor de Deus Tem você que me ensinar, mano Alguém me ensina como que faz pra pegar o Darth Vader Lux Tem que me ensinar alguém Pelo amor de Deus, mano Nossa, o Darth Vader deve ser muito monstro, mano Deve ser muito monstro, velho Calma, calma 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 Mano Ele tá lá na frente, velho Ele tá lá na frente, mano Aquela bolinha vermelha, é ele, guys Não é essa aqui, não Tô falando do mapa No mapa tem uma bolinha vermelha Tá vendo, é ele? É o Darth Vader, mano Dartão, mano Ai Calma Vou matar os dois, vou matar os dois, mano Ah, não matei ninguém, velho Eu não acredito numa porra dessa, velho Cadê o Darth? Ah, o Darth é o nosso time, velho Pô, mano Tô viajando aqui, velho Tô viajando, tá vendo? Fala sério, hein, mano Pô, tá foda, velho Nesse Enterprise aí, velho Esse cara tem primeiro, só pode, mano Tá nada, 11 barra 1, mano Tá tão bem, não Deu dois, dois, onze kills dele Três fui eu Calma Ó Ó Ó Ah, é você Tomar uma sniper daí Ah, eu vou sniper Ó Naquele lá, traga, guys Oh, louco Mandar os long range aí Tô falando que vai entrar os long range, mano Tá de bobeira, parceiro Mano, olha essa pistola, velho Olha essa pistola do Han Solo, velho Falaram isso nos comentários Nos comentários que era do Han Solo Essa DL44 aí Infelizmente o JB não é um Um acompanhador do Star Wars aí Eu tenho muita vontade Tô com vontade, aliás Ainda mais agora Depois que lançou o filme aí Todo mundo falando bastante Então eu tenho vontade de conhecer, né Vamos dizer assim Mas não conheço, não Não conheço, não sou fã Vamos dizer assim Não sou fã porque eu não conheço, né Porque é um tema que eu Provavelmente eu Eu acho que eu gostaria sim Mas eu vou procurar ver sim Mas me falaram aí Que essa pistola é do Han Solo, velho Se eu não me engano Ai Toma, vacilão Agora o próximo vai ser o R-NiPada Toma, não tem um cu Eu não consigo ser curioso Do meu lado desse jeito, velho Zero BR, mano BR, o E do caralho Calma, calma, calma Calma que você tá aprendendo ainda, filhão Não tem problema Você tá aprendendo, mano Meu Deus do céu, tô passando mal, guys Tô passando mal, guys Não, calma aí Calma aí que eu quero dar o R-NiPada Long range Para de me atirar Como que esses caras chegam tão perto da gente assim, velho Não, tranquilo Vou deixar passar Ah, derrota novamente Valeu, é isso aí, galera Espero que tenham gostado esse vídeo aí Infelizmente eu já sabia muito no bom nesse jogo ainda Mas eu espero que vocês tenham gostado, cara Tô aprendendo ainda Primeira vez que eu jogo esse modo de jogo, né Supremacia Aquele lá foi o primeiro gameplay, né Aquela primeira partida que vocês viram lá Que eu comecei a gravar Quase acabando pra aquecer E essa aqui foi, no caso, a segunda Então, duas partidinhas só de supremacia aí Deu pro gás, né Deu pro gás Acho que deu pro gás Espero que vocês tenham curtido Se gostou, deixe seu like Se quiser fazer pra dar aquela foto Você vai estar ajudando muito mesmo Me explica essas coisas no comentário Por favor, imploro Como que eu faço pra pegar o Han Solo O Darth Vader O Luke E aquele outro maluco lá O sinistrão lá Que me matou um monte de vezes lá Não É um cara meio que de ferro lá É um cara sinistro lá pra caramba também Me expliquem, por favor, beleza E se quiser montar um PC Como eu sempre digo Vai de estúdio PC Melhor preço, melhor Atendimento Os caras são foda As pessoas são foda Atendimento é foda Não deixa de conferir Que tá na descrição aí O canal e o site deles, beleza E é isso Muito obrigado a todos Que vocês ferem esse vídeo Aquele abraço Fui